Cada dia a gente tenta melhorar mais pra vocês, viu? Graças a Deus. Só que amanhã nós seremos de melhor ainda. Menor ainda. E pra isso, isso significa pelo menos uma noite enquanto sono, né? Então eu vou dizer pra vocês que não acabou. Vamos lá dar uma pausa hoje, tá? Vamos dar uma pausa hoje. Amanhã nós vamos ter um evento sensacional pra vocês, com um jogo e tudo mais. Só que é o seguinte, esse dia não podia terminar de uma forma diferente com todo mundo aqui, ó. Vem pra cá. Pessoal que tá aí, do lado esquerdo, vem pra cá, por favor. Sócios, vem pra cá, aqui um segundo. Só o sócio, por favor, tá? Porque não dá conta, senão o pau... Senão o pau... Sócios, em cima do palco, por gentileza... Por gentileza, vocês são... O Alicense tá se prendo juntamente com os nossos gestores. Vem cá, Donelos! Vem cá, Caíque! O Donelos tá dormindo. Mas ele dormiu foi em 2019. É hoje que ele tá acordando. Parabéns, Donelos. Mais algum sócio? Tá contando... Não. Vem cá, Caíque! 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 Obrigado.